Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. 2022 tem muito filme pra lançar e aqui a gente já tá esperando que alguns deles vão ser muito ruins, porque o PeeWee gosta de falar mal das coisas. Simples assim. Mas a gente também tem a expectativa de que vários deles sejam bons, porque tem muitos filmes que estão sendo adiados desde 2020 e que finalmente verão a luz do dia em 2022. Às vezes é melhor você não jogar tua expectativa lá no céu, Mania. Pensando nisso, nós separamos aqui os 12 filmes mais aguardados do próximo ano. Tô aguardando muito seu like nesse vídeo aqui. Não precisa ser ano que vem, pode ser nesse ano mesmo. Vamos lá? Deu o like? Valeu, obrigado. Por anos e anos os fãs esperaram e finalmente chegou a adaptação de Duna. O filme de Denis Villeneuve é uma adaptação de uma das obras de ficção científica mais importantes da história. E desde o seu lançamento, no finzinho de outubro, ele vem colecionando críticas positivas pelo mundo todo. E recebeu, inclusive, um PeeWeeCast, né? Que é uma honra que poucos filmes recebem. A maior honra que Duna já recebeu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E pode confiar porque você vai ver esse filme no Oscar e você também pode ver esse super lançamento aí no conforto da sua casa porque ele tá disponível pra aluguel e compra aí no seu YouTube. Entendeu? Não precisa nem sair do YouTube depois. Termina o vídeo, já vai pro filme. Aí eu vi vantagem, hein? Mas eu fiquei numa dúvida. Qual que é a diferença entre compra e aluguel? Comprando Duna aqui no YouTube, você pode assistir ele por tempo ilimitado e dando quantos plays você quiser. Não tem limite. Agora, se você quer uma opção mais econômica, o legal é você alugar. Assim você tem acesso ao filme durante 48 horas e pode assistir ele de maneira ilimitada durante esse tempo. Dá pra ver na TV? Dá. Dá pra ver no celular? Dá. Dá pra ver no computador? Dá. Dá pra ver no micro-ondas? Dá. Dependendo do micro-ondas, dá. Duna acabou de sair dos cinemas e você já pode ver ele aí na sua casa, no YouTube. Cara, Duna é um dos grandes filmes desse ano. Você tem que assistir. Então acesse o link que tá aqui na descrição agora mesmo e confira o super lançamento digital de Duna. Ou o minhocão vai te engolir. Se tem uma coisa que não funciona no cinema é adaptar games. Desde sempre o pessoal tenta e nunca dá certo. Ah, no Mortal Kombat. É, mais ou menos. Ah, Epíncipe da Persia. É, mais ou menos. E Silent Hill. Até que vai, mas não é tão bom. E agora tem a chance de ser mudado com Uncharted. Isso mesmo. Vai lançar a adaptação do game do Nathan Drake. E aqui a gente vai ver como ele tá muito mais jovem do que ele deveria. Isso porque esse filme aqui promete mostrar a origem do Nathan Drake. Que será interpretado pelo Tom Holland. E como ele se tornou um grande aventureiro. O que ele aprendeu com o Sully. Que aqui vai ser interpretado pelo Mark Wahlberg. E assim, depois de ver o trailer, eu espero que vai ser mais um filme. Ele vai lançar, ele vai acontecer, entendeu? Tudo bem. Ele vai ser dirigido pelo Ruben Fleischer. Que é o cara que fez o Milandia 1 e 2. E esse cara também dirigiu o primeiro Venom. E assim, bota minha mão no fogo por esse filme. De jeito nenhum. Mas acho que não vai ser muito ruim também não. Vai ser ok. É, tá bom. Mas a gente só vai descobrir isso em fevereiro de 2022. Quando Uncharted chegará aos cinemas. Pã-pã-pã, pã-pã, pã-pã, pã-pã. Faltou a música no trailer, né? Pelo amor de Deus. Ah, crap! Essa lista tá cheia de filmes muito aguardados. Mas nenhum deles criou uma expectativa tão grande quanto The Batman. Porque depois de muitos anos assistindo o Ben Affleck azedar como Batman em vários filmes. Vendo o Zack Snyder fazer merda a torto e direito Finalmente a gente tem esperança de ver o Batman renascer nas telonas Caralho, o maluco é brabo E a gente tá colocando muita esperança nesse filme Porque ele vai ser dirigido pelo Matt Reeves Que recentemente fez dois filmes do Baneto dos Macacos E mandou muito bem Esse cara é competente pra caramba E aqui a gente vai ver o Robert Pattinson virando o morcegão Ah, mas o Robert Pattinson é o cara que brilha quando tá no sol É mesmo? Foda-se Sim, ele é isso também Mas ele também é muitas outras coisas E a gente espera ver a faceta boa dele nesse filme Já foram divulgados dois trailers desse filme A gente inclusive fez um vídeo aqui no canal PeeWee E o que dá pra perceber é que a gente vai ter um universo Ainda mais realista do que aquele que o Christopher Nolan nos apresentou A trama desse primeiro filme vai girar muito em torno ali do charada Mostrando como que esse serial killer atua E como que ele também está relacionado com o passado de Bruce Wayne Olha, eu não espero muita coisa desse filme The Batman Porque o que eu espero na verdade é que ele seja o melhor filme do ano que vem E cara, em março, quando esse filme lançar Eu quero vibrar, eu quero chorar A saga Harry Potter acabou em 2011 E de lá pra cá o pessoal tenta surfar na onda pra fazer uns pila Aí surgiu esses filmes aí que falam dos animais fantásticos e onde eles habitam E aí teve o primeiro que foi ok Teve o segundo que foi muito ruim E agora tem um terceiro filme programado E olha, cara, eu não sei nem o que esperar dele É, é, barra, parada chata O negócio é o seguinte, se esse filme aí não for bom O futuro dessa saga estará em risco Porque Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore Vem com uma expectativa relativamente grande, entendeu? O último filme teve uma queda de bilheteria muito alta Não pode se repetir isso aqui E agora a gente tem alguns elementos que criam muita expectativa nos fãs Como a mudança do Johnny Depp, né? Depois que ele se envolveu em várias polêmicas nos últimos anos Ele não será mais o Grindelwald Agora o Mads Mikkelsen assume esse papel A J.K. Rowling vai sair do roteiro E vai deixar isso nas mãos do Stephen Clove Que é o mesmo roteirista dos filmes da saga Harry Potter A direção, novamente, vai ser do David Yates Que é o cara que já fez todos os filmes do Harry Potter Então eu não sei o que esperar muito, assim, de inovação Corra de uma, rapaz Eu acho que vai ser mais um filme ok Fan service É isso aí que vai acontecer Eu, particularmente, acho um porre Esses filmes dos Animais Fantásticos De Onde Eles Habitam E Os Crimes de Grindelwald Eu acho um saco isso Eu odeio a ideia do David Yates voltar Eu não suporto mais ver esse cara dirigindo esses filmes Pelo amor de Deus Traga um outro diretor, cara E não façam um filme entupido de encheção de linguiça Que não precisa ter duas horas e meia Eu acho que esse filme vai ser uma merda E ele estreia em abril de 2022 Ai, calma! Isso mesmo, depois de 13 pessoas lotando as ruas Pedindo pela sequência de Top Gun Ela vai acontecer E pra quem não lembra Top Gun é o filme que tem o nosso querido Tom Cruise Pilotando aviões E cantando muito E dançando e jogando vôlei De calça jeans E depois de mais de 35 anos do primeiro filme O Tom Cruise vai estar de volta Como Pete Maverick Aqui em Top Gun Maverick Onde a gente vai ver ele Já como um piloto de testes Muito mais experiente Vivendo em meio a guerras tecnológicas Entendeu? A um mundo completamente diferente Daquele de 86 Mas mostrando que o elemento humano Ainda faz a diferença Ele é velho Ele não sabe usar o Waze Top Gun Maverick estreia em maio de 2022 E promete trazer cenas eletrizantes Até porque falaram, tá? Que quem tá pilotando os aviões nessas cenas É o próprio Tom Cruise Isso é verdade Porque o ator se negou A usar tela verde durante o filme A gente não sabe até onde isso é real Ou não é Mas de fato Vai ter gente pilotando avião real aqui Tom Cruise pilotando avião real Acho que vai ter mais gente Mas o Tom Cruise também Também Cara, por favor, para Eu tenho probleminha John Wick está de volta, cara Essa saga que ajudou a botar o Keanu Reeves Num posto onde ele nunca esteve Vai retornar para um quarto filme Que provavelmente vai ter muita facada no bucho Vai ter muito soco na cara E muito tiro na cabeça E é exatamente isso que eu espero desse filme Quer saber? É disso que eu gosto Agora, o que eu espero da história O que eu espero dos diálogos Do roteiro Não sei Eu não faço ideia O que eu espero ver é o Keanu Reeves matando gente E com certeza eu vou receber isso O diretor de John Wick 4 Vai ser o Chad Stahelski Mais uma vez Esse ex-dublê Coordenador de dublagem Que consegue fazer Ele é bonito Não sei Eu não conheço a cara dele Achei bonito, viu? Tá lindo Mas eu sei que ele consegue fazer Ótimas coreografias de ação E o que eu espero é que esse filme Consiga me empolgar tanto quanto os outros três Que aliás foram ficando melhores Com a passagem de tempo, né? Acho que é um desafio pra esse filme Conseguir superar o terceiro capítulo No terceiro a gente vê ele em cima de moto Correndo com cavalo e espada O que tu espera, Veneza, agora? Cara, eu espero querer bater em pessoas Depois que eu assisti esse filme Que foi assim que os outros três me deixaram, entendeu? E aqui, mais uma vez A gente vai acompanhar aí O personagem que tá sendo mais caçado do que nunca Esse homem Ele Cada filme que passa Tem mais gente que ir na cabeça dele, entendeu? John Wick 4 Chega no fim de maio E eu espero que finalmente Introduzam um robô gigante nessa franquia Depois de filmes como Venom, Deadpool e Coringa O cinema entendeu que os anti-heróis e os vilões São um bom negócio E em 2022 a gente vai ter a estreia de mais um deles no cinema O Adão Negro O grande inimigo do Shazam Ai, que susto E esse filme aqui vai ser protagonizado pelo The Rock Isso mesmo O irmão de Dwayne Johnson vai estar nesse filme aqui E ele vai estar gigante É isso que a gente sabe A gente já viu algumas imagens e tal Ele tá mais forte do que nunca E o que eu espero desse filme Um filme do The Rock Eu espero que eles consigam pavimentar um pouco a origem do Adão Negro Pra que em um próximo filme ele consiga se encontrar com o Shazam E que eles tenham ali um embate interessante, entendeu? Esse filme, só por ter o The Rock, já vai chamar muita gente pros cinemas Acho que vai ser um grande sucesso E ele estreia em maio de 2022 Com direção do Raul Mikole Serra Que é o mesmo cara que dirigiu A Orpha e A Casa de Serra Detalhe, diferente do seu inimigo, o Shazam Aqui, o nosso querido Adão Negro Não vai utilizar enchimento Ele é daquele tamanho mesmo Porque não precisa, né? Se botar enchimento no The Rock, o que vai acontecer com esse homem? Ele não consegue andar daí? Não tem necessidade Talvez em todos os heróis da MCU O que mais sofreu foi o Thor Porque ele começou com um filme ruim Aí a sequência foi pior ainda Mas cara, obrigado Taika Waititi Por ter feito o terceiro filme E ter salvado esse personagem Ah, mas no GB ele é muito mais cisudo Ele é um herói nórdico Ninguém se importa Não importa O que importa é que o Thor Ragnarok é um filme muito melhor E agora a gente vai ver Thor Love and Thunder E esse filme vai ter a participação dos Guardiões da Galáxia Então, se você não gostou muito do humor do terceiro filme Prepare-se Porque a tendência é que Thor Amor e Trovão Tenha muito mais humor ainda, entendeu? Vai ser um filme muito escrachado, muito maluco Eu espero me divertir muito com esse filme Quem quer rir, tem que fazer rir Liberaram o logo do filme E é um logo anos 80 Cara, maravilhoso Eu acho que esse filme vai ser muito divertido Tô botando minhas fichas nele Uma aposta segura Não tenho dúvida nenhuma Thor Amor e Trovão também deve marcar ali A passagem de bastão do Chris Hemsworth Pra Natalie Portman Que deve ser aí o Thor no futuro dos cinemas Mas pra gente poder confirmar isso A gente precisa esperar até julho de 2022 Quando estreia Thor Amor e Trovão Tom Cruise se tornou um astro de ação E todo mundo respeita o homem nessa área Porque de fato ele faz bons filmes de ação Ele já fez seis missões impossíveis Impossível? Missões impossível? E os filmes são bons, sabe? Tem um segundo que é um pouco mais fraco e tal Mas no geral a conta é positiva E agora a gente vai ver tudo isso de novo No sétimo filme da franquia E assim, esse homem já se pendurou Num carro enquanto ele batia Esse homem se pendurou num avião Enquanto ele voava O que ele vai fazer agora? Essa vai ser a minha melhor ficarice Rolaram boatos de que o Tom Cruise Esteve numa estação espacial verdadeira Gravando cenas para algum filme Não foi divulgado que filme é esse Mas se eu pudesse apostar Eu diria que é Missão Impossível 7 Bom, a gente não tem detalhe nenhum da história Mas a gente sabe que quem vai dirigir é o Christopher McQuire Que fez os últimos dois filmes E também escreveu Os Suspeitos De 1995 Que é um filmaço Então olha, cara Eu acho que esse aqui vai ser mais um bom filme De espionagem e ação Eu concordo com isso, cara E eu tô com uma expectativa relativamente alta Porque já falaram também que o Tom Cruise Saltou com uma moto de um penhasco E aterrisou com um paraquedas E tudo isso é de verdade Entendeu? Então eu fico curioso pra ver esses efeitos práticos Porque depois de assistir Velozes e Furiosos Fazendo um monte de merda num computador É muito legal ver um cara fazendo essas loucuras de verdade Entendeu? Um cara que não encara a sua idade É verdade Ele não entendeu que ele não pode mais fazer isso Ele continua E eu pago pra ver No Missão Impossível 11 A Missão Impossível vai ser ele não quebrar a bacia Missão Impossível 7 estreia em setembro de 2022 Em 2018 foi lançado Homem-Aranha no Aranhaverso E todo mundo que é fã do personagem Todo mundo que é fã de quadrinhos Todo mundo que é fã de um bom filme Ficou encantado Porque é um filmaço Foda, foda, velho É um dos melhores filmes do Miranha A gente fez vídeo aqui pro canal PeeWee sobre isso E agora em 2022 nós teremos a continuação Que promete se aprofundar ainda mais nesse multiverso Entendeu? Promete ir um pouco mais pra linha do tempo de outros Homens-Aranha Pra gente entender melhor como que eles funcionam Assim, eu espero que essa continuação seja muito boa também Eles mudaram o pessoal envolvido na produção Só que ainda assim eu boto minha mão no fogo Eu acho que vai ser top Mas, 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 mas Tudo que eu espero de verdade É que eles tragam o Spiderman Junto com o robô gigante Leopardon Se não tiver isso eu vou chorar Olha, é uma missão difícil Continuar um filme tão bom quanto o primeiro Mas eu fico na torcida E crio muita expectativa pra que seja maravilhoso Só que a gente só vai poder confirmar isso Em outubro de 2022 Quando Homem-Aranha no Miranha verso 2 Estreia nos cinemas Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos Em 2018 Pantera Negra conquistou o mundo Conquistou? Bavirão carotinho Coisa linda, espetacular Em 2018 Pantera Negra conquistou o mundo Foi indicado ao Oscar de melhor filme Teve respeito da crítica Teve amor dos fãs Teve tudo isso E agora em 2022 Nós teremos uma continuação Claro, com um detalhe muito triste Que foi a trágica morte do Chadwick Boseman Que deixa essa produção completamente aberto Porque ninguém sabe o que esperar dela E essa produção tá meio conturbada Porque a atriz que faz a irmã do Pantera Negra A Shuri Não tá querendo se vacinar Ela não quer fazer a vacina do vírus Quem não pode falar o nome aqui no YouTube E aí eles não tão conseguindo gravar o filme, velho Olha isso É sério isso? É sério Meu Deus Não dá pra dar um tapão no olho Demite Contrata outra pessoa Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz Fazendo o que, rapaz? Porra, essa podia ser demitida, hein Porque já vão trocar o Chadwick Boseman Cara, caguei pra Shuri Shuri Shuri, Shuri Stay ou Shuri a Gol? Shuri Stay ou Shuri a Gol? Shuri a Gol, Shuri a Gol Tanto faz fazer Shuri, Shuri Stay, Shuri a Gol Tanto faz, cara, entendeu? Sabe daqui, meu O importante é que apesar de não ter informações do enredo A gente já sabe que o filme não vai usar A dublê digital pra trazer de volta o Chadwick Boseman E também não pretende substituir ele Agora, o que isso significa? A gente só vai saber quando assistimos o filme Galera, assim Segue a Cal aqui, tá, Marvel? Eu sei que vocês assistem o vídeo Então segue a Cal Pega o Michael B. Jordan Traz ele de volta Putz, maravilhoso Me chamou? Bom, eu vou assistir de qualquer maneira Pantera Negra Wakanda Forever Estreia em novembro de 2022 E mais uma vez vai ser dirigido pelo Ryan Coogler Que é ótimo E agora vem um filme Cara, faz três anos Que o Peewee faz lista de filmes mais esperados do próximo ano E a terceira vez que esse aparece aqui E agora vamos trazer um filme Que jamais vai ser lançado Cara, Avatar 2 É a piada do século É, meu amigo Porque, cara Eles falam há tanto tempo dessa continuação Que eu não sei se ela vai acontecer ou não O James Cameron jura de pé e junto Que ele vai ser lançado em 2022 E o nome do filme vai ser Avatar 2 Isso aí Vai ser o nome do filme E vai ter o James Cameron na direção de novo E, cara, o que nós vamos saber sobre a produção dele? Nada Porque eles só revelaram Que eles estão usando um monte de câmera embaixo d'água É isso aí É só isso Esse filme deve mostrar, na verdade O retorno dos humanos à Pandora Esse mundo que foi apresentado pra gente Que é muito legal e tudo mais E provavelmente vai ter a humanidade Tentando explorar algum recurso Ou aquelas criaturas De uma maneira muito ruim E muito malvada A gente vai poder conferir Avatar The Way of Water Em dezembro de 2022 Vai ser bom? Cara, eu tenho expectativa zero pra esse filme Porque já passou tanto tempo Que eu não tô nem aí pra continuação de Avatar Foi há 84 anos Mas, como tem o James Cameron na direção Ele tem que ser bom E depois de tantos anos Ele tem que ser muito bom pra dar certo Se o James Cameron conseguir fazer um novo sucesso de bilheteria Estrondoso com esse filme aqui Eu vou mandar uma carta lá pro Vaticano Pra mandar canonizar o James Cameron Porque esse homem merece daí, velho Midas do cinema Meu ouro E agora mais um filme de água Isso mesmo Aquaman 2 E vocês sabem muito bem como o Peewee ama o primeiro Aquaman Ó, se for se usar a lógica do churrasco O Aquaman O Aquaman Ele é mais agitado, entendeu? É uma agitação que te faz vomitar Porque é... Ai, é muito feio, cara Não dá, é muito brega, meu É brega, é brega Passa o Aquaman, cara E agora vai ter a continuação Foi revelado algumas imagens Ó, o Aquaman tá de uniforme novo Aí tem o novo também Black Mantra Capacetão grande e tal É isso aí, né? Vai ser legal Ah, é? Esse filme aqui também tá envolvido em várias polêmicas Porque a atriz que interpreta a Mera É a Amber Heard Que era a ex-esposa do Johnny Depp Então os dois se envolveram em um monte de tretas Vários fãs pediram a saída dela do filme Mas os produtores já garantiram que não Que ela vai retornar aqui Sim, senhor E vai ter uma importância muito maior nesse filme Aquaman and the Lost Kingdom Ou Aquaman O Reino Perdido Vai ser novamente dirigido pelo James Wan E aí promete que a continuação vai ser maior Vai ter mais personagem Vai ter mais conexões com o passado do Aquaman E assim, pode ser bom, entendeu? Porque a gente conhece o personagem lá Do Liga da Justiça Sem Limites Que ele perde a mão Lembra disso aí? Podia ser um arco interessante Para o personagem agora, entendeu? Eu não sei muito bem o que esperar, tá? O primeiro filme Como quem ouve o PeeWeeCast já sabe A gente não gosta nem um pouco dele A gente acha ele um filme super cafona Super brega E esse segundo aqui Para ser sincero A minha expectativa é zero Eu vou assistir Porque a gente está aqui no PeeWee, entendeu? A gente tem que assistir os filmes Para poder falar sobre eles Mas eu não tenho expectativa nenhuma Em cima desse filme Eu só espero que ele seja melhor que o primeiro E se ele trouxer um arco dramático Mais interessante Também vai ser massa Vai ser lançado em dezembro de 2022 Você vai ver no cinema Porque o PeeWee também vai ver no cinema Junto com você É a instrução abrindo Sem compromisso Nós vamos assistir com todo mundo Que está vendo esse vídeo agora Bora! Bora! Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like, morou? Se inscreve no canal Marca o sininho E comenta aqui embaixo Qual desses filmes Você está mais esperando Eu estou no The Batman, entendeu? The Batman e o Thor Love and Thunder Ah, o Batman é o que está todo mundo esperando, né? Mas se eu ser sincero Pensando bem agora Eu fico curioso Para ver a movimentação do Avatar 2 Vamos ver no que vai dar Se bem que esse filme não vai ser lançado Então também não vamos ver nada É Ó, não esquece de seguir a gente Nas redes sociais O link está aqui na descrição E de ouvir o PeeWeeCast também O podcast aqui do canal Onde a gente fala muito bem de Aquaman Onde a gente já falou muito sobre Aquaman No episódio O pior filme A ultrapassar a marca de um bilhão de dólares Nas bilheterias Vai lá ouvir, entendeu? Porque é muito sensacional Você vai adorar E aí Aqui está